Meu nome é Adolfo Quaresma, esse sobrenome eu não sei explicar. Tem gente que na Quaresma fica 40 dias sem beber e sem fumar. Talvez esse sobrenome eu tenha herdado do meu avô, mas com Adolfo Quaresma, mulherada, é 40 dias de amor! Alô, meus melhores presentes! Gente, que saudade que eu tava de vocês! Mais um programa especial aqui pra todos vocês que estão nos seguindo, que estão compartilhando, que estão curtindo o nosso programa Talcinejo, que é feito com muito carinho a cada um de vocês. E não se esquecendo, viu moçada? Inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho, toda quarta-feira estamos aqui de braços abertos pra esperar vocês, pra receber aqui os nossos convidados aqui no Talcinejo. E hoje o programa é piseiro! Recebendo aqui esse grande fenômeno que tá crescendo na nossa música brasileira, esse cara que é um grande exemplo. Com vocês aqui no nosso Talcinejo, Jax do Piseiro! Alô! Que satisfação, meu irmão! E aí? Satisfação minha tá aqui nesse palco maravilhoso, né? É o palco do Talcinejo! É isso! Rapaz, que bom você ter vindo aqui com a gente! Que honra estar aqui com vocês, tá? A gente tá acompanhando o seu trabalho aí, tá vendo que você tá fazendo um grande sucesso aí, porque o Piseiro hoje é o estilo que tá comandando, né? Sim, cara, no Brasil todo, né? No Brasil todo! Todo mundo, né? Os caras tão fazendo já turnê fora, já, graças a Deus! E se Deus quiser, daqui a um dia é Jax do Piseiro, né? Em todo o Brasil, em todas as plataformas digitais, já tem meu sucesso, né? Live no Rolê, Baby Seu Bebê! Não, e já tá pegando! Vamos contar aqui a história dessa Live no Rolê! Essa aí que foi a que abriu os carnais! Vamos falar o nome dos compositores, né? Que fizeram ela, os caras são... Como é que se diz? São foda, né? São Edton Matos, Diego Raiz, Paulo Pires... O melhor que o outro! Mas é, os melhores, né? Rapaz, e como é que começou a história do Jax do Piseiro aí? Você é da onde, meu querido? Da onde você veio? Onde que começou a história dessa grande pessoa que é você? Nossa, cara, Jax do Piseiro, eu sou de Buriti do Tocantins, lá do Norte, lá no finzinho mesmo do Tocantins, tá? Ah, ô, Tocantins! Lá do Bico do Papagaio! Cara, minha história... Lá em cima mesmo, lá perto da Araguaia? Isso, isso, lá em cima, no Bico mesmo! Minha história, ela é... Eu comecei, cara, como se diz? Trabalhando na roça com meu pai, sabe? Meu pai sempre esteve na roça ajudando a criar os filhos, né? Que era eu e meu irmão, e sempre me botou para estudar, botar nas escolas, e aí a gente se mudou. Foi aí que minha mãe faleceu, né? Que me criou, faleceu. Aí ficou só eu e meu pai, trabalhando junto, nós dois. Era uma pessoa que estava sempre do meu lado ali, me acompanhando. Meu pai não me conheceu, o Jackson do Piseiro, como cantor, sabe? Ele conheceu como o filho dele, aquele rapaz que estava ali, mas ele nas horas boas, nas horas ruins. E chegou um momento da minha vida que eu perdi meu pai, em 2017, né? Ele teve uma doença lá que, infelizmente, eu perdi meu pai, nessa data, 2017. E através da música, eu... foi o refúgio, né? Eu quase entrei em depressão, entrei em depressão, praticamente. Só que sempre gostava de cantar, gostava muito de cantar. E teve um certo dia que um amigo meu convidou eu para mim ir para a casa dele. Falou assim, Jackson, vamos lá para casa. Eu falei, embora, me viu tão só, né? Vamos. Aí eu cheguei lá e eu sempre gostava de carregar meus playback no meu celular. Celularzinho na época não tinha condição de comprar um celular que bom, que presta, né? E coloquei meu playback na caixinha dele e comecei a cantar. Aquilo ali foi um espanto para ele, nunca viu eu cantando. Nunca tinha visto eu cantar. E eu pedi até para ele não gravar, porque eu tinha muita vergonha. Até hoje eu tenho muita vergonha, assim, nas câmeras, né? Estou me acostumando agora. Isso para mim é tudo novo, cara. Isso para mim é tudo novo. E aí gravou, colocou no Facebook. Na época era Facebook. E no outro dia minha cidade aplaudindo, dizendo que eu cantava bem. E eu sei espantar com aquilo. E sim, aí foi só crescendo, sabe aquilo? Foi só crescendo, só crescendo. Fui para a praia, fiz participação. O prefeito me botou para me cantar. E eu cantei dez músicas ainda no dia lá. Só no playback, né? Porque eu não tinha banda. Eu sou o cantor, cara, que eu não sei tocar. Mas se o cara me dá uma nota errada, eu falo para ele parar. Então foi dom que Deus me deu, né? É, né? Deus me deu esse dom de poder saber isso. E é isso, cara. Minha história, quando foi em 2020, teve um projeto que foi para a minha cidade, a Leal de Blancos. Eu lembro até o nome do projeto. E o cara viu cantando e pegou meu número e falou assim, Jackson, você canta demais, cara. Vamos para a Goiânia, mas eu... Falei, cara, no momento, não posso, cara. Eu nunca tinha saído nem da porta da casa do meu pai, quase para se dizer, né? Para ir para lugar nenhum, né? Sempre estava ali com ele. E no momento que eu não me vi com ele, eu tinha que me virar de todo jeito, né? Então, ele mandou o dinheiro para eu vir para a Goiânia. Eu vim, passei uns dias mais dele. Me apresentou essas pessoas maravilhosas que hoje estamos com ele, que é Everton Matos, é José Ferreira, é Neto Diniz, entendeu? Que hoje o Neto Diniz é o... como é que se diz? Meu investidor, né? O cara que investe em mim, que acredita em mim de verdade. Eu acredito em mim, e ele acredita também, todos acreditam que vai dar certo o nosso projeto. E hoje eu estou com eles aí, estou na Single One, e é isso, cara. E voltando, né? Eu trabalhava numa padaria, na panificadora, família, lá em Buruti do Tocantins. Quero mandar até um beijão para ela lá, minha patroa maravilhosa, que sempre me acolheu como se fosse uma mãe, um filho para ela, sabe? E quero agradecer a todo o pessoal da minha cidade, que me assistem, que me veem até onde eu cheguei hoje, né? E é isso, cara. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, né? É bom demais. Só tenho que agradecer a Deus por botar essas pessoas maravilhosas na minha vida. Graças a Deus. Eu tenho uma história grande para contar, sabe? Até eu já estou enganado aqui com você, porque é o seguinte, cara. Você é um cara muito verdadeiro. Obrigado. É uma pessoa muito verdadeira e muito abençoada. E você pode ter certeza que essas pessoas que Deus colocou na sua vida foram realmente... Não foi por acaso. ...acrescentar mesmo o que você hoje já está vivendo. E graças a Deus, na internet, cara, você está bombando. Seu trabalho está indo mesmo com força total. E a gente ficou muito feliz. E espera em Deus, né? Espera em Deus, né? Espera em Deus, primeira coisa. Depois o resto vai dar um jeito, né, cara? Do jeito que a gente foi atrás, né? Aí, esse rapaz que trouxe você aqui para a Goiânia, para você conhecer essa turma aí, como é o nome dele? O nome dele é... Pode falar, dá o nome? Pode, pode. É o Márcio Ribeiro, cara. Hoje eu não estou com ele, mas eu agradeço muito ele por ter me trazido, sabe? Porque abriu as portas. Ah, porque abriu as portas para mim. Hoje eu agradeço ele demais por tudo. Manda até um abração, um beijo para ele aí. Deus abençoe, né? Que ele me trouxe. Foi um cara que sempre esteve do meu lado. Só que não deu certo, sabe? A gente está junto hoje nos nossos projetos. Mas estamos juntos, juntos misturados. Aí ele trouxe você... Me apresentou, isso aí, a turma da Cingo, a isso. A José Ferreira, um cara maravilhoso que sempre corria atrás. Já, vamos lá, nós, cara. Vamos lá, nós, vamos assinar o contrato. Vamos começar o projeto. Acredita em você, no seu talento. Falei, então tá bom, vamos juntos. Peguei e assinei o contrato com eles. E hoje, graças a Deus, hoje eu tenho o meu lugar de eu morar. Hoje eu tenho o meu lugar de eu fazer minha academia. Tenho o meu alimento, sabe? Tenho o meu lugar de eu andar, sabe? Certinho. E eu só agradeço eles. E adeus, sabe? Lá é a turma do Paulo Pires. Isso. Everton Mar. Everton Mar. É o povo bom, hein? Gente boa. Nossa, meu Deus. A pessoa já passou por aqui mesmo. Foi uma mega entrevista que nós fizemos com o Everton. O Paulo Pires também. Já tivemos a oportunidade de estar aqui com ele. Hoje o que está bombando é ele, né? Verdade, a ameaça dele estourou, né? Não, e o Paulo está quebrando mesmo, porque o pizinho dele está em longe. E a música, aquela do rolê sua, é dele? É dele, são da single hits. Você compõe também? Não, não, só cantor. Eu deixei para eles. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, né? Tem um artista que é compositor. E eu não estou muito compositor, hein? Tá bom. E como é que teve a ideia de fazer a música? Como é que é? A música já estava pronta? A música já estava pronta, já estava pronta, já. Eles me apresentaram ela e falaram, essa música aqui é para você. Ela foi apresentada até para o Felipe Araújo, cara, essa música. Mesmo para o Felipe? Foi apresentada para ele. Só que como ela era nossa, vamos botar para o cantor nosso, né? Tem. Já estava no escritório. Já estava no escritório, me apresentou e eu fiz um mega clipe aí que você viu. Eu vi. Um monte de mulher lá na piscina, no carro. Nunca tinha dado naqueles carros, cara. É. Tu viu aquele carrão lá? Não, é que é diferente. É que é diferente demais. Quando você for fazer de novo um clipe desse, você precisava de um auxiliar, porque quanta mulherada bonita que estava lá. Você viu lá, cara? Você está doido. Você está doido, motorista. Eu achei bom demais. Mas ficou bom, né? E eu que estava lá perto, beijando e tudo. Não, eu falei assim, gente, esse cara precisa de um auxiliar. Era profissional, era profissional. Eu não sou antiprofissional, não. Não, tá certo. E como é que estão os projetos aí do nosso Jackson do Piseiro, cara? O projeto Jackson do Piseiro hoje, ele está bem evoluído no TikTok, principalmente, no meu Instagram, nas minhas redes sociais. E por YouTube, cara. Top demais. Hoje o Jackson do Piseiro tem uma música nova, vamos lançar ela agora também. Topíssimo. Vamos fazer já o clipe dela e já vamos lançar, entendeu? Não pode parar, não. Meteu o sarrafo. Meteu o sarrafo aí, entendeu? E organizar e deixar o piseiro, né? E aonde que você teve a inspiração de entrar na música mesmo? A minha inspiração, é como eu te falei, onde eu fui procurar um refúgio, né? Meu pai tinha falecido, já estava com esse depreção. Peguei, comecei a cantar e o povo gostou. Aquilo, tem muita gente que diz pra gente assim, você não vai conseguir, você não vai dar... Que voz ridícula. Já tem gente que dá motivação pra você, né? Falou assim, você vai, você consegue, você canta bem. Nossa, minha patroa lá, que hoje eu considero como minha mãe, cara, ela todo dia, ela tinha um atrito com uma pessoa. Ela falava assim, não, ele vai cantar, ele vai cantar, porque ele canta bem. E aquilo ali me dava aquela moral, sabe, de poder alevancar e poder cantar. E hoje eu tô aqui, eu agradeço muito ela. Quantas vezes eu não pensei em desistir, porque tinha gente que falava pra mim que eu não ia conseguir, entendeu? Tem muita gente negativa no mundo. E eu sempre falo aí, eu vou falar pros telespectadores, que você tiver um sonho, acredite nele, corre atrás, você consegue, um dia você consegue. Eu sou, como é que se diz, a inspiração, sabe? Eu sou, que eu consegui chegar, acreditei no meu sonho, consegui. E hoje eu tô aqui em Goiânia, nunca pensei de pisar em Goiânia, em Brasília, esse cara. Eu fui pra São Paulo, gravei vários programas de televisão lá, né? Gravou? Gravão demais, velho. Arena Sertaneja, Alegria Geral, gravei lá, cara. E é isso, eu nunca pensei de, isso pra mim tudo é novo hoje, Adolfo, você te falar que isso pra mim tudo é novo? Eu sei. Você tem que acreditar, você acredita, né, nisso? Acredito demais, velho, você tá doido. Porque isso é novo, cara, pra mim. E eu, todo dia eu oro, oro, peço pra Deus, tirar todo olho gordo, porque tem muita gente do olho gordo, sabe, velho? Dá o demais. E deseja o mal da gente. Faz um pedacinho aí do rolê, na capela mesmo, porque aquele veio na goela mesmo, moçada. Vai vendo, eu saindo, eu bebendo, bem acompanhado e nem sofrendo, assiste aí você me perdendo. É hoje para aqui, você sem paraí, pedindo pra encerrar, antes de alguém me beijar. Não quis estar aqui comigo, então me acompanha ao vivo. Eu vou fazer uma live no rolê, eu vou fazer uma live no rolê, duvido que não beba, não sofra, não ligue, não chore, eu vou fazer uma live no rolê. Você tá doido, hein? Você tá doido, André. Você canta uma facilidade tão grande, que é a mesma coisa que você tá dando bom dia pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo fala isso, cara. Você tem facilidade, né? O seu talento é gigante mesmo. Muito obrigado. Deus abençoe você. Compadre, e quais que são as esterações musicais do Jacques do Pizinho? Rapaz, cara, eu... O que você não escutava? Ixi! O que que é o negócio aí? Conta ele. Cara, eu sou muito fã do Barões da Pizadinha. Nossa, o Barões é bom demais. Ele tá louco. Nossa, eu sou fã dos caras, eu gosto. A música, a primeira música que eu cantei deles, cara, foi até a que hoje o Jacques do Pizinho tá aqui através dessa música, né? Aquela assim... Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem outro. Essa foi uma das músicas que o Jacques do Pizinho cantou. E hoje, graças a Deus, eu tô aqui, né? Nossa, é bom. Sempre gostei de cantar essa música. Eu me inspiro no cara, sabe? Assim, eu olho pra ele e falo assim, eu vou fazer esse cara aí. Dê ajeitinho. Dê ajeitinho. Eu gosto muito dele. É barulho, é barulho. Na Pizadinha tem uma história incrível também. Você já teve coisa? Não, ainda não. Não tive a oportunidade de conhecer eles ainda não. Não, na hora que vocês toparem. Ô, moço. Rapaz, não sei nem qual vai ser a minha reação. Na hora que vocês trombarem, vai tremer o chão. Ixi, um dia, um amigo meu, tenho que mandar um beijo aí pra ele. Meu amigo Sidão, um beijo pra você, meu parceiro da Muv. Deixa eu te falar. Ele gravou um vídeo, né? Ele gravou um vídeo e mandou pro Rodrigo Barão. Só que quem viu foi o tecladista. O meu nome do homo, moço. Então, o Rodrigo e então o Felipe, Felipe Barão. Aí o Felipe peguei e falou assim, nossa, esse cara canta igual ao Rodrigo. Minha voz. Ele falou, ele falou desse jeito. Eu falei, nossa, que dali pra mim foi emocionante, cara. É o tecladista dele? É o tecladista, o Felipe. O Rodrigo é o cantor. Era pobre, hein, mãe. Você vê que eu corto a barba até do meio jeitinho assim, que é pra... Pra fazer igual mesmo, né? É verdade. Mas nós temos que inspirar mesmo. Eu também dei as inspirações, né? A gente tem que inspirar, a gente boa. A gente boa, a gente existe. Parou de apisadinho, cara. Pois é, o que eu ia falar é isso. Esses, o Barões mesmo, tem uma história bonita também. Barões da apisadinha, vocês estão de parabéns, viu? Também não conheço pessoalmente, mas vejo o trabalho deles. Eu curto pra caralho. Nossa, eu acho bom. Barões da apisadinha, não sai da minha vida. Sensador do motorista. Compadre, e como é que tá os projetos novos aí do nosso Jacques do Fizeiro? O que vocês estão planejando? O que vocês estão pensando? É, como eu te falei. Nós estamos aí com a música aí, que já tá quase no jeito, sabe? Pra ela ser lançada agora. E o projeto tá andando. Jacques do Fizeiro tem pessoas por trás, né? Trabalhando dia e noite nas plataformas digitais. Hoje no Spotify, cara. Jacques do Fizeiro com três meses de lançamento. Sabe quantos ouvintes hoje eu tenho, cara? Eu tenho mais de 200 mil ouvintes no Spotify, tá entendendo? 200 mil. Tem gente, cara, eu tava observando, que tem mais de 10 anos de carreira, tem 165 e Jacques do Fizeiro, cara, com três meses. Deus é tão maravilhoso que fez 200 mil ouvintes já no Spotify. Então, você que não tem Spotify, já baixa lá, já vai, já baixa Jacques do Fizeiro lá no seu Spotify e vamos ouvir, né? Deixa eu te falar um negócio. Da onde foi o nome Jacques do Fizeiro? Cara, meu nome é Jacques do Fizeiro. O nome é Jacques do Alves da Costa. Meu nome completo é esse. Então, meu nome, antes de eu vir pra Goiânia, não era Jacques do Fizeiro, era Jacques da Pisadinha. Aí, pisadinha, pisadinha, não. Ah, muito estranho. Piseiro. Vamos botar Piseiro, meio que o homem é Piseiro. Então, ficou isso. Não, mas estamos no cartório, fomos lá, gravando. É, não, tá certo. É, resistamos. Aí, hoje, Jacques do Fizeiro. Que top mesmo, hein? Vamos lá, Dio, o que mais inspira você na música? O que é que bota você mesmo pra fazer o Piseiro que você faz? Quando eu vejo, que eu vou cantar, cara, quando eu subo no Paulo pra cantar, que eu vejo o pessoal todo cantando junto comigo, sabe? Que dali me dá uma inspiração, sabe? Me dá uma inspiração, todo mundo me ajudando a cantar música, gritando, eita, Jacques do Fizeiro, rapaz, que dali me dá uma emoção, me dá uma inspiração, tudo ali, sabe? E Deus também, Deus me inspira muito, sabe? Eu tenho muita fé em Deus que vai dar certo isso que tá acontecendo comigo. Você tem quanto tempo de carreira? Cara, eu comecei tem cinco anos, só que agora, como o Jacques do Fizeiro, tem uns quatro meses. Que pipocou, mesmo. Que pipocou, sabe? E qual que é uma passagem, assim, importante que você acha que quando você viu aqui e falou assim, rapaz do céu, agora eu vou ter que, agora eu vou ter que botar pra quebrar mesmo. Agora é comigo. Qual que é uma coisa que você sentiu, assim, que você realmente seguiria a sua carreira mesmo, falou assim, não. Quem vai começar mesmo? Quando a gente gravou a minha música, Baby Seu Bebê, uma das músicas que tá aí no YouTube, que tem um milhão de visualizações já. Um milhão! Um milhão de visualizações, Baby Seu Bebê já tem. Cara, aí eu mandei pra minha cidade. Minha cidade, tu acredita que minha cidade me apoiou tanto, que fizeram uma festa em minha homenagem, teve um bar lá. Quero agradecer meu amigo Márcio da Aldeia Tocantins, o cara que fez a música lá no bar dele, lá em Buriti do Tocantins. E ele fez uma homenagem a mim. Quando mandou o vídeo pra mim, que é a minha cidade todinha, em peso, cantando minha música, cara, aquilo ali pra mim... Nossa, motivação total, cara. É isso que eu perguntei. E ali você falou assim, agora é... Agora vai. Agora vai. Agora vai. Foi isso, cara. Tem alguma coisa, assim, que você acha que você aprendeu muito tarde? Cantar. É, né? Cantar. Eu tenho cinco anos só, cara, de... Que eu canto, sabe? Eu sempre, quando era pequeno, sempre gostei de cantar. Só que eu falei assim, não, acho que não. Vai, não. Mas era só pra... Só brincadeira mesmo. Gostava de bater, mas era numa lata. Nossa, eu... Bateria. Não, bateria em lata mesmo. E eu acompanhava, até, brincando. Mas é um ritmo, né? Você já tinha a noção do ritmo. Já tinha a noção. Ixi. A noção eu já tinha. É igual eu tava te falando. O cara for tocar pra mim e dar uma nota errada, eu não é mesmo que eu peço ele pra parar, pra nós continuar. Pra nós começar do começo e acertar. Rapaz, e você tem esse... Eu tenho esse dom. O Edgar Tomato, outro dia, até comentou. Comentou, falou assim... O Edgar? É. Numa live, ele falou assim, o Jackson tem um dom que ele canta e a pessoa dá uma nota errada pra ele. Mesmo ele não sabendo tocar, mas ele sabe quando a pessoa errou. É. E além disso, ele também tá dentro da música. Tá dentro da música, conhece. Ele é. A gente acompanha ele aí. Ele já teve aqui no nosso programa. Você tá louco. Já teve aqui. Uma pessoa que eu mais admiro na música é ele. Ele também tá lá firme com você. Tá sim, tá sim. Bota, senta aqui a turma, tudo. Ele é o comandante. Sempre me liga, dá um puxão de orelha, mas aqui e dali, pra mim, cada dia mais é pra me alavancar mais, sabe? Dá um beijo em quando a gente... Não é todo mundo que é... Como é que se diz? Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Leva um puxãozinho de orelha, mas é isso. Eu só tenho que agradecer a eles por tudo, cara. José Ferreira, Neto Diniz, Azar Costa, esse pessoal que tá com a gente, sabe? Meu amigo Faustino também, quero agradecer ele, que tá conosco nesse projeto. Quero mandar um abração pro meu amigo Pedro. Alô, Vitor França, meu parceiro, tamo junto. É a galera aí, que é o meu parceiro. É, Diego Raí. Diego Raí também é bom demais. E qual que é o legado que o Jacques do Cruzeiro tá querendo deixar mesmo pros seus fãs? Um legado que você vem trazendo junto com a sua música? A alegria, quero trazer alegria pro povo, quero que o povo curta muito, bastante a minha música, se divirtam, sabe? Eu quero levar um amor pro coração das pessoas, né? Assim, e quero dizer pro povo que você tivesse um sonho, acredite nele, um dia dá certo, sabe? Não, não, corra atrás, não fique parado não, não fique deitado não, corra atrás dos seus sonhos. É isso que eu digo pros meus fãs. Tá certo, até eu não sei que você tem nem, Diego. Já tava seguindo agora pro caralho. Compadre, você tem alguma mania? Tenho, galera. Tenho? Fala. Camisinha, vamos lá, camisinha. Nossa, a gente que é gordinho, a gente tem um negócio de um... Dá uma puxada. Tá bom, você tá bem, tá bom, tá ótimo. Agora eu tô na academia, cara, e eu tô pegando firme, cara. Eu faço um regime aí, ixi, eu cortei o... Aconteceu até um comigo, eu cortei o arroz, sabe? Cara, eu me senti mal. Cortei o arroz, vá, não tem? Mas de uma vez? De uma vez, cortei o... Mas não come nem um pouquinho? Não, agora eu tô comendo. Voltei a comer agora um pouquinho, que eu tava me sentindo muito fraco, sabe? É o arroz que sustenta, né? Pois é, cara. Eu falei, não. O arroz e o feijão. Ixi, tô com saudade, eu vou comer um feijão. Falando feijão, vou chegar em casa e vou até cozinhar um feijão. Vai! Você tem algum medo? Medo? É. Tem, né? Todo mundo tem medo. Tenho, cara. Eu tô medo. De ficar sem Jesus, sabe? Nossa. Jesus vim e não me levar. Cara, eu tô medo disso, cara. É sério. Medo? De morrer. Eu tô medo de morrer, cara. De morrer? Ixi, mas eu não sei pra onde é que eu vou. Ninguém sabe. Não, se tivesse alguém que morreu e falasse, ah, pá, lá é bom, lugar tal, é bom. Mas ninguém nunca veio. Então eu não sei como é que é. Uai, você tá doido, ele não pode não. O que significa o dinheiro pra você? Rapaz, o dinheiro pra mim não é tudo não, sabe? O que é tudo pra mim é a simplicidade da vida. Cara, eu posso te falar real mesmo? Eu sou mais antes ir pro churrasco de um pobre do que de um rico. Não acredito. Eu não gosto de churrasco todo no mimimi, não. Gosto até do churrascão aí, do... Na loja, tá entendendo? Tá, na fazenda, na roça. Tem moço, tá doido. Então é isso, o dinheiro não é tudo. O dinheiro compra, compra algumas coisas, mas não compra tudo, né? Então é isso que eu acho. Tá certo aí. Umbad, você tem, assim, alguma... Um projeto, assim, que você fala assim, eu tenho vontade de gravar um projeto assim, um sonho assim, um sonho que você tem? Eu tenho, eu tenho. Sabe qual é o meu sonho? De minha carreira, se Deus quiser, vai dar certo. E eu comprar uma casinha, comprar uma terrinha, botar uns gadinhos, sabe? Umas mil e quinhentas de cabeça de gado, sabe? Tá certo. Isso aí, meu sonho, eu tô trabalhando pra isso, sabe? Tá isso, tá certo. Entendeu? E pra frente aí, tem algum show marcado? Caralho. Tá voltando devagar. Tá voltando, até agora, o prefeito agora fechou os shows, né? Pois é. Diminuiu mais o público, então tá devagar. Mas a agenda tá aberta aí. Jackson do Piseiro, você vai lá na bio do meu Instagram, já procura lá o número, já entra em contato com a assessoria e é isso. Você já gravou com algum artista nacional? Nacional? Ainda não? Ou já gravou? Tipo, eu já gravei com o Diego Raí. Diego Raí, é grande. É nacional, é gigante. É nacional, é isso. Grandes, grandes, grandes. Diego Raí fez participação comigo. A gente tem um projeto também, acho que é gravar com o Paulo Pires. Opa! Se der certo vai dar certo. Tá indo bem também. Vai, ele diz. Graças a Deus. Hum, Paulo Pires. Qual que você gravou com o Diego Raí? Baby, seu bebê. Canta um pedacinho. E tô fazendo amor com ela, pensando em você, beijando a boca dela, pensando em você. Baby, baby, seu bebê. Não consegue eu te esquecer. Oh, 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 oh. Eu amo cada dia de verdade, né? Beijando a boca dela, pensando em você. Dos modão, você gosta de quem? De Paulo e Paulinho. Nossa Senhora! Aí é o Valdiviser. Leonardo Zé Rico também é um arraba. Aí é os Garganta, né? O Grosso Matias também acho massa. Ai, como eu quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Eu acho massa demais, cara. Rapaz, eu tô vendo você aqui. Você, tipo assim, no seu estilo do Piseiro, você é igual o Bruno, do Bruno Marroa. O Bruno, ele pode cantar sozinho. Ele não precisa de instrumento pra cantar, não. É igual você. Você não precisa de instrumento, não. Se você cantar só você sozinho, você já é um show, ué. Obrigado, meu querido. Faz onda de Paulo e Paulinho aí, um pedacinho pra mandar pra ele. Alô, de Paulo e Paulinho! Quando bater a saudade, olha aqui pra cima. Sabe lá no céu aquela estrelinha. Onde muitas vezes mostrei pra você. Vixe, mano. Hoje é minha morada, é minha casinha. Muito bem de longe, tão pequenininha. Ela brilha mais toda vez que te vê. Eita, nóis! Aí a música que eternizou, tadinha. Perdemos a nossa rainha, né? Outro dia eu vi uma entrevista deles, cara. Eles falando, né? Da música, né? Parece que ela foi feita pra ela, especialmente só pra ela, sabe? Uma estrelinha tão pequenininha que hoje brilha lá no céu, né? Então, cara, a nossa rainha eternamente, né? Deixou um legado muito bonito. A rainha da sofrência é tomada que tem composições com ela, né? Cilmeira, praticamente. É dele, cilmeira dele. É lá do Tarsingor Ritz. Ela saiu de lá. É, coisa boa, né? E deixou um legado maravilhoso aí pra todos, né? Não só assim pro pessoal da música, mas pra pessoa que quer vencer na vida, né? Que ela também veio do zero mesmo. Igual você veio aí também. Eu tava vendo uma história da Marília Mendonça. Ela apresentou a música pra Jeanette Federico, na época que ela começou, né? Meninazinha sofrida, né? Cantava pra pagar a energia da casa dela que tinha cortado. Nossa, que ela me emocionou. Cara, você acredita que eu morava... Depois você dá uma olhadinha no meu Instagram, vocês também que estão assistindo a gente. Vou olhar, vou olhar. Outro dia eu falei assim... Eu botei até na bio, né? Eu falei assim... Eu lhe apresento a minha casinha. Vocês podem olhar lá a minha casinha. Tão simples, cara. Onde eu morava, em frente ao cemitério. Não tinha energia. Minha casa não tinha energia. Eu passei mais de cinco meses sem energia na minha casa. Porque eu não tinha condição de colocar, né? Mas, Deus... É tão maravilhoso que chega a oportunidade de hoje eu estar aqui contando essa história pra vocês. Rapaz, eu sempre vou ter certeza. E quero te dizer e já te falar que o nosso programa tá à sua disposição sempre. Muito obrigado, meu querido. Agora que você terminar o seu projeto novo aí, eu quero que você... Sim, eu vou... Já tô te convidando e já a gente manda pra você vir cá lançar aqui no nosso programa. Ah, beleza. Viu? Deixa eu te falar. Na próxima a gente vai até melhorar que eu vou trazer o sanfoneiro, sabe? Pode trazer, o que você quiser. Traga o que você quiser. Fazer o sanfoneiro pra nós fazer um negócio mais legal, sabe? Falamos assim, não fica tão legal não, igual tocando na sanfona, né? Não, mas dá um ritmo, né? Mas tá bom. É igual eu falei, você já é um show só assim, você não tem instrumento. Ah, obrigado. Mas fico feliz de ter conhecido um pouco da sua história, juntamente com o nosso público, né, gente? A história é maravilhosa. E que você, meu amigo, tenha muito mais sucesso. Que Jesus Cristo continue te abençoando mais e mais. dando esse carisma, essa simplicidade que você tem. E leva aí essa alegria que você tem, assim, esse talento extraordinário, essa carreta de voz que você tem aí. Meu Deus, se abençoe sempre. E pode contar com a gente a hora que você quiser. Viu? Muito obrigado, meu querido. Só quero agradecer a você por tudo. Deu uma engasgada, hein, meu pai? Pode ser assim mesmo. O toque nejo é emoção. É, sabe o que eu tava imaginando? Eu falei assim, eu acho que vou falar um verso junto com ele. É, pode falar, velho. Eu fui para o rodeio, entrei na arena. Em vez de eu garrar a loura, eu garrei, foi a morena. Galinha canta de dia, galo canta na madrugada. Moça que beija a boca do Jax, passa a manhã na paixãoada. Jax, muito obrigado, meu amigo. Foi bom demais, viu? Obrigado. Sinta-se convidado para os nossos próximos programas. Sim. Muito obrigado pela sua participação, de conhecer a sua história. É o tal que eu deixo. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou em mais um grande programa. Muito obrigado, viu, gente? Que Jesus Cristo continue iluminando e abençoando a cada um de vocês. Quarta-feira que vem estaremos aqui. Inscreva-se no nosso canal, ative o nosso sininho, para você ficar ligado. A partir das 19 horas estamos aqui te esperando, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Jesus abençoe. Valeu, moçada. Obrigado. Obrigado, Jax. Fica com Deus. Obrigado, meu querido.